Quais são os motivos que levam então a democracia estar em risco? Se não é uma agenda de esquerda ou uma agenda de direita? O que faz a democracia hoje correr riscos na América Latina? O populismo sempre põe a ideia de que o líder representa a nação, o povo, de modo que quem é contra o líder é inimigo da nação ou do povo. Se o populismo avança, isso significa um recuo das forças democráticas. Elas se distanciaram do povo, da população, do eleitorado? Elas não souberam ler e se comunicar com a população e perdem espaço político? Eu acho que perderam espaço político e acho que de certa maneira fracassaram. É verdade. Digamos, uma democracia precisa governar bem. Eu sempre ou muitas vezes he dito que o que passou no Brasil nos últimos anos é o caso de corrupção mais dramática na história das democracias modernas. Ele se apresenta como outsider. Isso é, para mim, inédito que um candidato a presidente pode ter êxito se apresentando como outsider depois de 28 anos no Congresso Nacional. Transcrição e Legendas Pedro Negri